Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 12, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, essa notícia bombástica de Dudu aí saindo do Palmeiras e fechando com o Cruzeiro, pegou todo mundo de surpresa e todo torcedor palmeirense está muito nervoso, a gente não quer que o Dudu saia do Palmeiras, é ídolo do nosso grandioso Palmeiras e o Dudu não pode deixar o Palmeiras, independente de qualquer coisa, é uma trairagem também da parte do jogador e também da diretoria do Palmeiras, Dudu se deixar o Palmeiras e ir para o Cruzeiro, você é traíra sim, independente da diretoria do Palmeiras, porque você é amado pela torcida do Palmeiras, quinta-feira no Allianz Parque, a torcida do Allianz Parque inteiro estava gritando o seu nome para você entrar na partida e a diretoria do Palmeiras não pode deixar o maior ídolo aí dessa geração e embora assim tão facilmente, meus amigos palmeirense. E o Alexandre Matos apagou a postagem, meus amigos palmeirense, será que é mentira? Será que o Cruzeiro aí, empolgado demais aí, colocou nas suas redes sociais e vai passar vergonha? E o Paulo Serdã, olha o que o Paulo Serdã falou nas suas redes sociais, ele entrou numa live e falou que o Dudu não vai sair. Vamos acompanhar junto aqui o que o Paulo Serdã falou, torcedor palmeirense, vamos lá! Informação de verdade, já saiu em alguns sites aí, em alguns lugares, realmente não tem nada assinado, certo? O Dudu não assinou e a informação que a gente tem, que eu tenho, é que o Dudu não vai, não vai, certo? Tomara! O Dudu não vai e é assim ó, o que eu acho que a gente tem que começar a se preocupar um pouco aí é a maneira como o Palmeiras tratou isso, né? A gente tá falando de um dos maiores ídolos aí da nossa história, certo? Um cara que acho que foi no Brasileiro do ano retrasado, jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Foi a primeira vez que ele teve uma contusão nesse nível. Verdade! O que eu fico, mano, o que eu tô abismado e indignado é o Palmeiras abrir negociação, cara. Eu também. Um clube rival, né, do nosso país, né, o Palmeiras abre negociação, os caras ligam e falam, pô, a gente tem interesse de contratar o Dudu. Mano, o Dudu não tá à venda, mas o Palmeiras fez ao contrário. Pois é. Simplesmente falou, não, qual é a proposta que vocês têm? Ah, eu tenho uma proposta de 3 milhões. Não, 3 milhões é pouco. Aí eles mandaram uma outra proposta de 4 milhões de dólares e o Palmeiras aceitou. Como se estivesse vendendo o ônibus que o time anda. Porra, cara. Aí achar que o jogador vai se sentir confortável, achar que o jogador vai se sentir acolhido. É lógico que o jogador vai balançar mesmo, mano. Porque se o nosso clube, se a nossa diretoria não tem respeito por um jogador do naipe e do Dudu, quem que vai ter? É só a gente mesmo, é só a torcida, velho. E se a torcida também não abrir o olho, mano. Se a torcida também não abrir o olho, esquece, velho. Esquece que os caras vão fazer isso aí mesmo e estão cagando, mano. Eles estão cagando porque o torcedor sente, você entendeu? Eles estão cagando pra história. Eles acham que eles podem fazer o que quiser, você entendeu? O Dudu não quis sair, não, tio. O Dudu não quis sair, não. E o Dudu não vai sair, mano. Tomara, amém. O Dudu não vai sair. Amém. O Dudu não vai sair, entendeu? A história, velho. A história é essa. A história é essa. A história é, a conversa é... Dudu, é um bom negócio pra você. É um bom contrato pra você. Você entendeu? É um bom contrato pra você. É um bom negócio pra você. Então você tem que pensar, pensar na sua família, pensar no seu futuro. Porra, caralho. Como assim, velho? Como assim? Como assim você chama o maior jogador que você tem no elenco hoje pra falar que você recebeu uma proposta nojenta? Uma proposta pífia do caralho? De 20 milhões? De 4 milhões de dólares? Você entendeu? E você chama o cara, pô, o contrato é bom pra você, tá nas suas mãos. Pô, o cara olha e fala assim, mas peraí, velho. Mas como assim, mano? Vocês querem que eu fique? Porque vocês têm que, né? Vocês querem que eu fique? É mais ou menos isso a história, rapaziada. A história é mais ou menos essa, tio. Pois é, meus amigos palmeirense. Pra deixar claro aí para o torcedor palmeirense, o Paulo Serdan é muito amigo do Dudu. Meus amigos palmeirense, com certeza ele deve ter entrado em contato com o Dudu aí quando soube da notícia e recebeu aí informações vindo diretamente do Dudu, meus amigos palmeirense. Eu concordo aí com quase tudo aí que o Paulo Serdan falou, eu espero que o Dudu fique, ele é ídolo do Palmeiras, tem muita lenha ainda para queimar e a diretoria não pode abrir tão facilmente aí uma negociação com o maior ídolo da história do Palmeiras de 2015 pra cá, meus amigos palmeirense. Pelo amor de Deus, mesmo o jogador aí se sentindo aí querendo ir, o Palmeiras não pode chegar assim e deixar o cara ir tão facilmente. Dudu tem contrato com o Palmeiras até o final de 2025 e mais um ano de renovação automática, meus amigos palmeirense. Então, vamos dizer que ele tem até o final de 2026. Pera aí, Dudu, por que você quer sair? Vem cá, senta aqui e vamos conversar. Você é importante, você é querido, você é amado aqui pela torcida do Palmeiras, você é ídolo, você representa aí milhares de torcedores do Palmeiras, então você não pode sair do Palmeiras tão fácil não. Vamos sentar, vamos conversar, você é importante e não queremos que você saia. E com certeza o Dudu iria pensar duas vezes e iria ficar aqui no Palmeiras. Ou seja, ou seja, vamos lá. Se o Palmeiras perdeu o Dudu, a única forma que o Palmeiras poderia curar essa ferida que iria ficar aberta com o torcedor palmeirense, seria o quê? A contratação do Gabriel Jesus, meus amigos palmeirense. Aí sim o torcedor palmeirense ficaria tranquilo e entenderia a saída do Dudu. Mas mesmo assim, se contratasse o Gabriel Jesus, o torcedor palmeirense entenderia que o Palmeiras iria ficar mais forte ainda jogando. Gabriel Jesus, Dudu e Felipe Anderson, meus amigos palmeirense, ainda tem um garoto Estevam, então não existe aí, não tem lógica nenhuma essa saída aí do Dudu de uma hora para outra. O Dudu estava declarando aí, amor ao Palmeiras, fez postagem no seu Instagram aí falando do seu retorno. Palmeiras fazendo postagem também da volta do Dudu. E de uma hora para outra, o jogador é anunciado lá como reforço do Cruzeiro. Então, vamos esperar a poeira abaixar. Não tem nada assinado ainda pelo Dudu. Muitas informações aí falando que o Cruzeiro tentou antecipar uma notícia sem contrato vacinado e que o Cruzeiro pode passar aí uma das maiores vergonhas aí sobre o mercado da bola, meus amigos palmeirense. Então, eu tenho muita esperança como o Paulo Cerdã, que tem informações privilegiadas, que é amigo aí, muito amigo do Dudu, que o Dudu vai ficar no nosso grandioso Palmeiras porque ele ainda é muito importante, meus amigos palmeirense. Deixe a sua opinião aí, deixe o seu like, mande o seu áudio para o programa das 7 horas de amanhã e quem puder ajudar o canal Vertão Campeão, vire apoiador para você concorrer uma camisa oficial. Tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante palestra!